Tudo o que aconteceu na quinta noite do Rock em Rio. Teve de tudo. Teve Rock, Pop, Dance, Eletrônico, até Flashback. Antes de falar dos acontecimentos, eu quero falar que vai dar vocês deixarem um like maroto. Se inscrever no meu canal para receber mais novas notificações. É marcar com sininho e comentar todos os vídeos que eu fiz do Rock em Rio, desde a primeira noite até hoje. Agora eu vou falar o resumo do show, do show do que é a quinta noite. Para começar o de trás, a gente vai ficar mais fácil, mais curtos e depois eu vou falar os mais longos. O palco Supernova teve Cintia Luz e fez um show feminista, dando umas indiretas, um show feminista. Já o show do palco Favela, Pocahontas fez um show autobiográfico. No show da Village, o Amaro Freitas, tocou um jazz penambucano, com vários hits da Amanda, e também tocou, que tem como banda de inspiração de Magic Dragon, e One Public. Agora vamos para o palco Sunset. O Sunset, né, teve a Lued, Luna, convida até o Reis de Chene, a França. Para quem gosta de música, new jazz, new jazz e new soul, é um prato cheio. É um show para as mulheres, é um show só para quem é fã das três cantoras. Já no show da Tayla, é um show totalmente ao estilo africano. A Glória Gamer fez um show dançante ao estilo anos 70. E também tocou covers, tocou vários hits de sucesso, hits de sucesso, e algumas pitadas, né, de música eletrônica. A Isa fez um show dedicado à sua filha, a Nala, que podia ter nascido a qualquer momento, durante o show ou depois do show. E fez um tremendo chá de bebê, bem ao show, durante o show da Isa, né. O show de Isa, chá de bebê. Aí no Paco Mundo, foi a Ivete Sangalo, né, que fez um show típico, como se fosse um show de Salvador, né. É, aí também teve, sim, de, ah, ela comemorou, a Ivete Sangalo comemorou os 30 anos de carreira. Já a Cindy Loper, né, ela fez, ah, fez shows, já a década de, fez shows para, ela, ela comemorou as suas 47 anos de carreira, bem com hits de balada dos anos 80. É, é, que, Carl G. fez um show, Carl G. né, fez um show, é, contando a história de sua vida. com letras não tão conhecidas pelo público e hits que devem sucesso em vozes como Shakira e de outros cantores. Ganhou o Grammy, de música latina ganhou o Grammy, ganhou o VMA e outros prêmios. Já a Katy Perry fez um show de divulgação do novo álbum 143, que foi lançado hoje no dia 20 do Curove, de 2024, e tocou em 2024. Esse é o resumo de tudo o que aconteceu na noite de hoje no Rock in Rio. Mais informações vocês veem na descrição do vídeo, para vocês saberem tudo o que rolou na noite de dia 20 do Curove, de 2024. Então, agradeço a todos por terem participado e a gente se vê na próxima gravação, no próximo vídeo, falando tudo o que rolou na sexta noite. Beijos e tchau!